Já que nós estamos falando sobre descarte correto de materiais, uma preocupação é essa aqui, joga na tela. São os medicamentos. Quando sobra medicamento na sua casa, o que você faz? Você joga direto no saquinho do lixo comum, o que você faz? Você coloca na privada, já ouvi muita gente colocar no vaso sanitário, na ideia de descarga, e aí o que acontece? Está aí na tela do JRE23. Isso não pode, por quê? São alguns produtos que podem inclusive trazer contaminação para a água. Tem uma reportagem muito interessante e a gente apresenta para você. O Brasil está entre os dez países que mais consomem medicamentos no mundo, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia. A facilidade na aquisição de remédios e a falta de venda fracionada promove ainda mais o aumento do consumo e a perda da validade, o que contribui para o descarte incorreto do produto. Joga no lixo. Descarte no vaso sanitário. Jogar medicamentos vencidos ou em desuso no lixo ou no vaso sanitário é ruim para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde. Isso porque o despejo incorreto provoca a contaminação do solo e das águas. Para orientar a população, desde 2020 o Brasil implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta o descarte correto de remédios em pontos de coleta específicos. O descarte inadequado dos medicamentos, seja no lixo comum ou no vaso sanitário, ele vai acabar alcançando o meio ambiente de alguma forma, o curso hídrico, as praias. O país tem hoje cerca de 50 mil farmácias. 4 mil delas já possuem pontos de coleta de remédios vencidos, como este. E desde que a lei da logística reversa foi implantada no Brasil, 300 toneladas de medicamentos já foram coletadas e tiveram a destinação correta. E no Distrito Federal, desde 2013, tem uma lei que obriga todas as farmácias a receberem os medicamentos vencidos ou em desuso. Além de recolher, esse farmacêutico ainda incentiva os clientes a fazer o descarte correto em sua farmácia. Nós estamos sempre recebendo os medicamentos vencidos, inclusive orientando os clientes a trazer os medicamentos vencidos para deixar com a gente. Cada um fazendo a sua parte, todos ganham, em termos de saúde, qualidade ambiental e qualidade de vida.